Olá a todos de Gitalúnia para um novo vídeo e neste vídeo pessoal vamos falar um pouco do que está acontecendo no Metin agora que é o evento das King Cards. Para quem não sabe vou por aqui então uma coisinha do fórum, parem o vídeo e leiam com atenção. Bem se leste o que estava aqui então no vídeo, sabes que isto é um evento que é para apanhar o rei, que é Catch the King em inglês, tens que ter aqui um decks, inicias, tal tal tal, ui, não tenho decks, ui, não tenho decks, ah, tinha aqui um deck. E bem mano, isto aqui para eu te explicar direito eu tinha que ter aqui o Paint, porque basicamente neste jogo tu tens que usar o Paint. E pá, se isto te sair uma de prata, ganharás kk, se sair de euro ganhas 25, e é bastante fixe, é um evento bastante fixe. Há aqui pessoal que está a aspirar tipo nas catacumbas, as cards, fazem pá e 50 por dia, ou seja, 50 jogos podem ter 25 pratas e 25 destas, ou seja, ganham um boi dinheiro. E bem, nós, quem joga geralmente faz o seguinte, que é printar o jogo o Nintendo Paint, porque tu vais ter que apontar, coisa que eu não consigo fazer, porque eu não consigo gravar com o OBS, portanto com o FRAPS não dá para gravar a tela. E geralmente começamos então por um canto, neste caso saiu o kk, e piscou, ou seja, explodiu à volta, é porque tem o 5 à volta. Já lá vemos, vou só aqui assinalar um kk no Paint, é uma merda vocês não estarem a ver isto, mas enfim, é o que eu posso fazer para aqui para o canal, sorry. Cor branca e cor preto. Pronto, há aqui um kk, isto está muito gordo. Há aqui um kk, está lá, e piscou à volta. Vocês aqui, mais resumidamente, têm que ir comendo as cartas, imaginai. Primeiramente têm que descobrir onde está o kk e o 5. Depois de vocês descobrirem o 5, aqui o ideal é limpar à volta do 5, para mantê-lo mais ou menos seguro, para saber se não há 4s e tal, para depois usar o 4 e o 5, o 4 para comer os 3 e os 2 e 1 para ganhar pontos, o 5 para limpar tudo e fazer colunas assim, ou diagonais, pronto, enfim. Isto é complicado de explicar sem o Paint, honestamente, mas eu vou tentar ser o mais explícito possível. Bem, então aqui está um kk, que é o bom, caso tivéssemos feito tudo e tivéssemos no fim do jogo e o kk não tivesse sido descoberto, era um, era um bocado mau, porque basicamente eu ia poder gastar um 5 num kk e ficava assim, assim. Pronto, aqui está um kk, então vamos então abrir aqui neste cantinho. O aconselhável é abrir nestes 3 pontos, que assim abrange todo o mapa, todo o mapa não, todo o jogo, aqui abrange aqui, e aqui chega este aqui, e aqui é pronto, assim, acessivamente. Agora, eu nem vi se isto piscou ou não. Bem, está aqui então 4, vou pôr no Paint e já agora pessoal, isto aqui é só o vídeo de informação para o evento, para quem não souber e para aproveitarem, vou fazer aqui um joguinho bem rápido, vai ser este vídeo. Mas quem quiser aprender mais treinadamente, vou fazer com o Paint ao lado, que é muito mais fácil de aprender, na stream de tweets, portanto, o tweet está na descrição, sigam lá, que eu vou fazer então um evento sobre isto, um evento não, um malastinho sobre isto, sobre este evento. Ok, então piscou aqui à volta, vou assinalar aqui no Paint que piscou aqui à volta, eu faço umas bolinhas. Ok, então aqui neste tabás, ok, tem aqui um 5 e não piscou, portanto eu vou ter que não pôr aqui à volta no Paint e anular então estas aqui, que eu pensei que tinha. Ah está, é uma porcaria para vocês não estarem a ver o Paint porque é confuso para vocês, um 3 e não explodiu. Pronto, então os, escolhemos aqui um 5 e temos então aqui à volta que foi onde reventou a possibilidade de ter 5s nesta área. O ideal então é fazer aqui no canto para eliminar hipóteses, temos aqui um 4 e piscou. Portanto, o 5 ou está aqui ou aqui e vamos já eliminar a hipótese, vou clicar neste aqui. E é o 5, ok, mais um 5 encontrado e então aqui penso que não esteja nenhum 5, ou não, já elimina hipótese também. Vamos fazer aqui neste canto aqui, 2 não piscou e não temos um 5 à volta dele. Portanto, o 5 ou está aqui ou aqui ou aqui. Vamos fazer o seguinte, já vai ser aqui que eu vou clicar. 1 e piscou, ou seja, ele pode estar entre... Ih, que merda, não era aqui que eu devia ter feito. Agora ele está um destes, eu vou ter que eliminar hipótese, ou seja, já. Está aqui, ok. Muito bem, então nós descobrimos os 5s. Um está aqui, um está aqui e outro aqui. Vocês não vão ver o paint, infelizmente. Mas é assim, agora supostamente então o que se deve fazer é limpar à volta dos 5s. E eu vou fazer isso agora, vou então abrir aqui à volta deste 5. Está aqui um, nice. O bom é não calhar um 4 quando tiver um 4, porque se perco o 4, estou a perder a oportunidade de limpar muita coisa. Vou limpar aqui também, à volta deste 5. Aqui em cima, só espero que não me calhe um 4. E aqui também. Ok. Limparmos à volta deste 5 quase todo, faltam-nos algumas partes. Está aqui um 4, boa. Perdemos então o nosso 4 para limpar e temos um 5. Este 5 vai servir para limpar todos os 4s, que não estejam ao alcance dos 5 e para limpar também todas as cartas que estiverem aí. Só que aqui a gente não pode... Eu precisava ter aqui o paint, é muito mal explicar assim. Nós não podemos que o 5... Tipo, está aqui um 4, aqui neste sítio, e aqui ou lá está um 5. Ou seja, se este 4 eu estivesse aqui sem eu saber que está aqui e eu clicasse, o 5 ia explodir porque está ao alcance dos 5. Agora, o importante é nós abrirmos cartas que não estejam ao alcance de um 5. Por exemplo, está aqui um 5 nesta aqui, onde eu estou agora. Se eu abrir aqui, vai ir encontrar aqui, ou seja, vai explodir este 5. Temos que então abrir e não fazer o capa. Vou abrir então aqui em baixo os 4s, tudo o que eu tiver disponível, desde que não toque no 5 nem no rei. Ok? Mais um 3. Vamos então fazer... Principalmente se acarmos aqui uma doura, vou já computar aqui então uma linha. Estamos a comer todos os números inferiores a 5. Aqui também posso porque não apanhei nenhum 5. Agora, meus caros, temos aqui um 5 nesta ave. Se eu quiser comer este aqui, eu não posso porque está aqui um 5 aqui e um 5 aqui. E, como podem ver, bate. Bate neles. E então o 5 explodia. O que eu posso fazer? Ai, não tem... É, vou gastar o 5 neste aqui, que assim fico com este 5 completo e fecho esta linha. Temos aqui também um 5. Acho que ainda dá para comer mais alguma coisa ou não? Não, eu acho que não. Aqui dá? Não, não dá. Ou seja, já não posso fazer mais nada. É mesmo ficar com este 5 aqui? Acho. Já. É ficar com este 5 aqui, receber os pontos. Computei também a coisa. E cá com o Kappa. Pronto. O Kappa já sabemos naquele stack. Eu registrei aqui no Paint. Quase deu para Maduro. Ai meu Deus. Quase deu para Maduro. E é isto, pessoal. Este é o jogo. Recebi uma de prata. Eu sei que ficou um bocado confuso explicar. Pessoal, eu vou fazer na Twitch uma live stream a jogar isto. Vou juntar tipo uns 5 decks e jogar aí em stream na Twitch. Amanhã giveaway. Amanhã sexta. Eu vou gravar isto quinta, daí vou postar sexta. Mas os giveaways vão ser na Twitch também. Portanto, quem está aí no vídeo, siga na Twitch. Os giveaways da Guild vão ser na Twitch sempre. Não quero fazer mais no YouTube. Não dá. Fica muito baralhado o canal. O canal deve ser só vídeos. Não gosto de fazer lives no YouTube. E pronto. Era mais ou menos para vos informar aqui deste evento de sítio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostezinho. E já agora vejam aí a quantia de lojas e pessoas vivinhas aqui a jogar, ativas, que estão. Está muito bom o servidor, é verdade. Está ali para aqui para o capitão. Tem aqui algumas no meio também. Vejam só assim, de longe. Está bastante fixe. Aqui no meio também tem algumas. Loja geral também. Está fixe, está fixe. E ao fã? Não, não quero. Obrigado. Estou quase a 105, como podem ver. E não tenho aqui muita coisa a dizer. Era mais falar sobre o videozinho em si de hoje. Hora de abertura. Está bem. Ah, é verdade. Estou quase a entregar as lembranças. As lembranças do Wii. Estou todo fodido. Os certificados de TUG. Estão quase a acabar. Falta-me justamente um. Para quem não sabe, as missões agora estão muito mais organizadas. Clicamos aqui no biólogo. E está. Já encontramos. Já entreguei 29 certificados de TUG. E já vai ser um danozinho extra. Vou gravar, sim senhor, a entregar. Um clipesito. E a comparar o dano. Vou já fazer aqui o registro do dano. Já agora. Estou a dar. Não, vou dar aqui no chão. Deixa-me lá ver. 1.9. 2K. 1.9. Ok. E ao entregar, então, o certificado, o estudo vai mudar. E eu vou fazer isso no outro video. E não dá. Ai, não acredito. Maninho, aqui o meu retalho. Chama-se Tumulto. Really? E AP. Não dá para ver AP. Açoito. Neste caso é o Shred. Aqui em inglês. Chama-se Shred. Está aqui a 10, mano. Possivelmente hoje vai para AP. Já tinha aqui mostrado também o salto do lobo. É verdade. Vamos lá mostrar aqui. Estala. Tales. Estalunas. É giro, é giro. É uma skill bonita até. E estou para ver como é que é, então, aqui o Super G1 também. Estou para ver. E também este AP, é verdade. Aqui a carro do lobo é um bocado mais... Sei lá, parece-me um bocado igual. Faz aqui um bocadinho mais efeitos e tal. Mas nada de mais. Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado mais uma vez. Como eu no Matalunha, fiquem bem. Grande abraço. Tchau. Tchau.